Uma vez Nietzsche para vocês, Declaração de Amor, na qual, porém, o poeta caiu no foço. Que maravilha! Ele ainda está voando? Ele sobe e as suas asas repousam? Quem é que o levanta e carrega? Qual é para ele a meta, o curso e o freio? Como as estrelas e a eternidade, vive ele agora em alturas de que a vida foge, tendo compaixão até mesmo da inveja. E voou alto quem apenas ouviu planar. Ó pássaro albatróis, para o alto me empurram um eterno impulso. Pensei em ti, então me correram lágrimas e lágrimas. Sim, eu te amo. Belo texto. Tchau, tchau.